. 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 Muitos anos de vida, Muitos anos de vida, Festa a nossa salva, A menina será uma salva de paz. Morde o bicho! Pronto! Estar-se bem! Não era para correr, era só para morrer! Olha! Estás a ser formado a mais tempo! Olha aqui um coitadinho de violar! Não! Mano! Vamos lá dentro! Não! 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 Oh Sara! Lian, está aqui! Ai coitadinho! Não cortem a cabeça! Cortem por baixo! Vai por baixo! Para! Para! Eu não sou o avô! Eu estava outra vez! Oh Sara anda cá! Vai chamar o teu avô! Temos que andar isto outra vez! Oh Sara! Oh Sara! Chama lá o teu avô! Oh Sara! Chama lá o avô! 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 Eu não sei que são cá atrás! Não anda para aqui! Não anda para aqui! O que é que eu não quero ficar surto já? Vamos para lá da veranda! É! Não está! Agora vamos cantar a Alentejana! Ah! Não! O que é que queriu? O que é que queriu? O que é que queriu? Foi o avô! Foi o avô! Agora vamos cantar a Alentejana! Vamos cantar a Alentejana! com muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantem as nossas almas, para a menina estará o meu salve de paz. E tens de comer metade do bolo. A cabeça é para o cão, não cortes a cabeça. Para os pés. Só assim por baixo. Senhor José, olha os pés para o cão. Boa, como está para caber só pelos pés. Ele vai aqui um bocadinho. Só um bocadinho, mãe. Porque isso faz mal. Só uma dentadinha. Nossa, era coitadinho. Oh João, oh João, vai um bocadinho. Não é o João, é eu. É eu. Ai, o que o alcool faz. O que o alcool faz. O que o alcool faz. Não faz coisa boa. Não faz coisa boa. Não faz coisa boa. Já não dá mais. Só um cento alto. Senhor José, não tem ordem de dormir hoje? Não, eu já vou no ensaio. Não tem dinheiro de cantar para a igreja. A ver se quer qualquer coisa. A ver se está tarde a ensaiar, deve ser para cantar à igreja. A ver se é que eu tenho que pagar ao cambramento. Estou claro. O homem de aqui por cá tem o braço dourido. Estão a trabalhar, portanto? Cambramento. Tu gostas disso também? Olha, olha. É uma máquina de lavar ali. Eu gosto. Toma-me ir. É mais prato. Vá, segura. Eu seguro e como? Ele tem que ter. Tu não vais comer? Quero comer um bocadinho. O que é que me deu este braço? O que é que perdeu? O que é que me deu este braço? O que é que me deu este braço? Você vai filmando. O que eu vou comendo? Eu, aqui, presente. Sim. Márcio. Márcio já está a comer. Já está a comer. Não se perdeu. Esta é que está aqui com o braço no ar. Sara. Sara está lá fora. Na vim. Oh, Luís. Mas ainda vai é para o Youtube. Boa noite. Boa noite.